Amigos e amigas, você que acessa meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel, instagram paulomaciel 6 barra, é hora de notícia em, no webjornal do paulomaciel. Edição desta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, estamos nos aproximando do fim do ano, é o último dia do ano, está chegando, 29 de dezembro de 2021. Olha, é o dia de São Tomás Becate, São Primiano, São II, e é também comemorada a oitava de Natal. Nós estamos ainda na igreja original de Cristo, na igreja principal, a igreja católica apostólica romana, na oitava de Natal. Então, nós temos aqui mais informações a respeito deste dia, deixa eu ver mais aqui, ah sim, a fase da lua, não posso deixar de falar sobre a fase da lua, porque tem muita gente que corta o cabelo de acordo com a fase da lua, tem gente que vai pescar de acordo com a fase da lua, tem aqueles que plantam, é, o plantio é feito de acordo com a lua, então vamos lá, fase da lua, quarto minguante, começou no dia 26 de dezembro, a quarto minguante. Estamos no tricentésimo, sexagésimo terceiro dia do ano, ou seja, estão se passando 363 dias do ano, faltando apenas dois dias para terminar 2021, hein? Dois dias para o velho ir embora e chegar o bebê, chegar o novo, o ano 2022. Olha, às 12h59 do último dia 21 de dezembro, começou o verão no Brasil, é, dezembro é o mês do verão, mês do réveillon, que será no dia 31, e também o mês do Natal de Jesus Cristo, que nós comemoramos recentemente no dia 25. E você aí, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, já programou a festa do amigo oculto no réveillon? É, porque tem muitas pessoas que fazem a festa do amigo oculto no Natal, mas tem aquelas famílias que gostam de fazer no réveillon, e é tudo válido, réveillon também pode haver a troca de presentes, né, aquelas brincadeiras legais, além, logicamente, da farta comida, peru, ave, chester, presunto, nossa, tem muita comida, hein, gente, castanha, castanha do Pará, tem tâmaras, essas frutas do oriente, tâmaras, eu comprei tâmaras há poucos dias em Vila Velha, num supermercado, tâmaras, tâmaras, comprei mais o quê? Damasco, comprei aqui do Brasil, aquela castanha do Pará e a castanha de caju, castanha de caju, a que eu mais gosto é a castanha de caju, é aqui do nosso país, né, Então prepare a sua festa, mas não esqueça do amigo oculto, amigo X, amigo, eu chamo de amigo oculto, tem gente que fala amigo X, né, mas eu não tenho esse costume, desde que eu participo desse tipo de brincadeira, eu chamo de amigo oculto, é a troca de presentes entre pessoas. Bem, vamos aos indicadores da economia, o salário mínimo nacional vale R$ 1.100,00, a taxa Selic, 9,25% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 10,7%, tem mais aqui agora, a cotação do café no centro de comércio de café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos, o arábica bebida dura R$ 1.370,00, o arábica bebida Rio, R$ 1.285,00, conilombica corrida, tipo 7,8, R$ 784,00 a saca, são valores praticados pelo centro de comércio de café de Vitória, O café, pra quem não sabe, é o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo, e este é o preço de venda no atacado, tá bom? É a saca de 60 quilos do produto em grão, é a nossa, né, valorosa rubiácea. Mercado financeiro em São Paulo, o principal mercado financeiro do país é São Paulo, né, O dólar fechou em leve alta, quase estável, 0,02% de alta, cotado a R$ 5,64,00. A bolsa brasileira teve baixa de 0,6%, marcando 104.864 pontos. Tá bom, né, o nível da bolsa está bom, o nível está muito bom, mais de 100 mil pontos, está bom demais. Agora vamos aos noticiários do estado do Espírito Santo, tem algumas notícias curtinhas, pra você saber, de uma forma geral, o que acontece no território Espírito Santense. Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque o comunicador, o locutor, o apresentador, tem que estar com as pregas vocais umedecidas, né, Senão, ele não passa uma boa dicção. Testes para pacientes capixabas com gripe. Olha, tem, eles falam que tem um surto de gripe, né, epidemia de gripe. Então, nós temos essas notícias sobre esse assunto, né, pessoas com resfriados. Vamos às informações dessa área. As pessoas com sintomas leves de gripe poderão fazer exames em todo o estado do Espírito Santo. Elas devem procurar as unidades de saúde, que, em algumas cidades, tiveram o horário estendido, ampliado. O teste para detectar a Covid-19 também pode ser realizado. Os prontos atendimentos, os PAs, só devem ser procurados em casos mais graves. Então, dê um sintoma leve de gripe, vai ao posto de saúde, à unidade de saúde. Deixa o PA para casos mais graves. Preso traficante na Serra. Olha, um grande traficante foi detido e levado para o sistema prisional na Grande Vitória, mais precisamente no município da Serra. O delegado Rodrigo Sandimori informou que o chefe do tráfico de entorpecentes do bairro Barcelona, no município da Serra, na Grande Vitória, foi preso. O traficante ordenou um assassinato na região, usando um braço armado para cometer o crime. O morto, ele atuou no tráfico, mas havia deixado o crime. Talvez por isso tenha sido executado pelos outros envolvidos nesse terrível setor da sociedade. Obscuro, maldoso, perverso, ardiloso, que é o tráfico de drogas. É um setor que influencia diversas faixas da sociedade. Infelizmente, tem pessoa que você às vezes nem imagina e está lá se drogando, se entorpecendo. Infelizmente, há uma dependência muito grande em diversos setores da sociedade. Dependência pelo uso do alucinógeno, do narcótico. Infelizmente, olha aí o que que dá, hein? Termina em morte, termina em prisão, cadeia. É difícil. Então, esse morto aí, o homem que foi morto, ele atuou no tráfico, mas havia deixado o crime. E, então, foi executado. O traficante mandante do ataque atuava em várias áreas, inclusive fornecendo armas a bandidos para serem usadas em homicídios. O delegado-chefe Darcy Arruda enfatizou que foi tirada do convívio social uma pessoa que não pode estar vivendo em meio aos moradores de bem. Parabéns à Polícia Civil. Pancadão na segunda-feira, olha! É, pancadão na segunda-feira, gente! Está valendo tudo aí, na grande vitória! É, pancadão na segunda-feira! Gera reclamação e chegada da polícia militar! É, o pessoal dançando funk, né? Rebolando até o chão! É, rebolando mesmo! O funk tem o tal do rebolado, né? É, muitas nádegas, amostra, não é fácil, gente! Não é fácil! É um ritmo musical que eu não adiro, não! Não, não adiro! É, pancadão, então, gera reclamação e chegada da PM. Vamos à informação principal. Um baile do Mandela, um tipo de pancadão, baile funk, reuniu cerca de mil pessoas na pracinha da Serra Sede, na Serra, na Grande Vitória e Espírito Santo. Havia até, olha só, no meio do bailão lá, uma mulher empurrando o carrinho de bebê. Gente, vê se baile funk é lugar pra levar bebê no carrinho ainda! Meu Deus do céu, empurrando o bebê no carrinho, no meio do baile funk! A gente sabe que muita coisa ruim se passa em meio a esses bailes! O funk acabou perturbando o sossego da comunidade, dos moradores! Eu imagino o bebê que estava lá no meio! Hein? Pois é, a comunidade ligou pra polícia! A polícia pediu lá a presença da polícia, o funk estava perturbando o sossego! Na segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021, a polícia sendo acionada, ela comparece, né? A polícia só não vai quando não é chamada, mas foi acionada! Aí usou spray de pimenta, granadas e tiros de bala de borracha! É, a polícia teve que usar! Porque os ânimos estavam exaltados no bailão de funk aí, né? No pancadão! É, não é fácil, gente! Não é fácil! Em plena segunda-feira, hein? É, agora vamos lá! Parece que teve um outro bailão também, um bailão funk no Natal, aí na região de Vitória, na capital, com muitos problemas da mesma forma que esse da Serra! É, eu acho que o baile, de uma forma geral, o baile é bom! Dançar é bom! Divertir-se é bom! Mas tem que ser com ordem! Tem que ser sem drogas! Sem armas! Mas, infelizmente, criminosos se infiltram com armas, com drogas, prostituição! Aí fica difícil, hein? Turistas passam fim de ano na praia! Vamos falar de coisa melhor, né? Fim de ano na praia! É o Réveillon chegando! Deixa eu hidratar minhas pregas vocais! Pra falar sobre o Réveillon! Você gosta do Réveillon? Hein? Qual o melhor Réveillon que você já passou, hein? Olha, eu passei um no Recife, em Pernambuco, e adorei! Adorei! Foi muito bom! Bom, passei um outro no Rio de Janeiro, também excelente, um Réveillon! Estive até no bairro Bangu, na casa de amigos, fizemos um churrasco a noite toda, muita música, foi legal demais! São alguns, né? Fora da minha cidade aqui que eu me lembro! Agora, na minha cidade mesmo, eu já participei de vários! Em Vila Velha, eu já participei também! Mas vamos falar aqui desse Réveillon que vai ser na praia! Turistas passam fim de semana na praia! Fim de ano, né? Fim de ano e fim de semana também! Em Pontal do Ipiranga, balneário do município de Linhares, no norte do Espírito Santo, os turistas já começaram a chegar para o Réveillon! Com isso, os comerciantes estão animados para realizar bons negócios! A praia está pronta para receber os visitantes e há pousadas que estão com a lotação máxima, hein? 29 suítes de um estabelecimento já estão reservadas para a virada do ano! Alguns banhistas vão ficar até o dia 3 de janeiro de 2022 e há também aqueles que vão prolongar a estadia por estarem de férias, né? Quem está de férias vai ficar mais tempo! Mas tem algumas pessoas que vão retornar à sua origem, aos seus destinos, às suas origens, melhor dizendo, nas suas cidades de origem, vão retornar no dia 3! O secretário de Segurança Municipal de Linhares, Coronel Jones, informou que guardas municipais, guarda-vidas e agentes de trânsito estarão atuando na proteção aos banhistas! Quer dizer, esses agentes públicos são da competência do município, mas tem também aqueles da competência do Estado, que são policiais civis e policiais militares, que devem também atuar! Incêndio atinge depósito em Guaçuí! Guaçuí fica no sul do Estado do Espírito Santo, um galpão de produtos recicláveis. Pegou fogo no município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo. Os bombeiros tiveram dificuldades para combater e controlar o sinistro. Para conter as chamas, foram necessárias 5 horas de muito trabalho. O depósito pertence a uma rede de supermercados e é utilizado para guardar papelão. Agora, uma notícia do município de Pinheiros. Pinheiros já é no norte do Espírito Santo, no extremo norte. Vamos sair do sul, Guaçuí, vamos agora para Pinheiros, no extremo norte do Espírito Santo. Pinheirenses preocupados com o tráfico de drogas. Moradores de Pinheiros, no extremo norte do Estado do Espírito Santo, informam que pelo menos 5 bairros estão tomados pelo tráfico de entorpecentes. 18 assassinatos já aconteceram no município de janeiro até novembro de 2021. No último domingo, no bairro Jardim Planalto, houve um tiroteio em que 5 pessoas foram baleadas. Inclusive, uma criança. Vamos dar um choque de ordem. No município de Pinheiros, autoridades. A sugestão nossa aqui, com todo o respeito que nós temos pelas autoridades de segurança. Mas um choque de ordem seria muito bom para Pinheiros, de acordo com as reclamações, as reivindicações dos habitantes da região. Agora temos rapidinhas, notícias rapidinhas, oriundas da Agência Brasil. Bolsonaro tem fim de ano catarinense. Olha aí, atenção meus amigos de Santa Catarina. Já estive em Itajaí, já estive em Blumenau. Santa Catarina é um estado que eu gosto muito. Adoro o estado de Santa Catarina. Em Blumenau tem até umas fotos bonitas no restaurante chamado Moinho Velho. Em Blumenau. Em Itajaí eu tive uma experiência também um pouco meio estranha. Mas valeu a pena. Vamos à notícia que é mais importante. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está em Santa Catarina, onde passará o Réveillon em família. Com a sua família. Esta é a terceira vez que Jair Messias Bolsonaro se hospeda no Forte Marechal Luz, unidade militar que funciona como hospedagem de férias exclusiva para integrantes das Forças Armadas. Alento para os lojistas. Olha, é uma boa notícia para os lojistas. Prejuízo do comércio com feriados será menor em 2022, segundo a Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A projeção é de que as perdas no comércio com feriados sejam 22% menores em 2022 em comparação com 2021. A informação é do economista Fábio Bentes. E agora, questão de água nos reservatórios das hidrelétricas. Vamos falar um pouco sobre isso, porque tem chovido em alguns estados de forma até bem intensa. Melhora o nível de reservatórios de usinas hidrelétricas, diz a ONS. Volume de água está maior nos quatro subsistemas do país. A última semana do ano sinaliza para uma melhoria nos níveis dos reservatórios de usinas hidrelétricas de todo o país. É o que aponta o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS. De acordo com o boletim mensal do órgão, no período de 25 a 31 de dezembro, o volume de água estará maior em todos os quatro subsistemas. Norte, Sul, Sudeste, Sudeste, Centro-Oeste é o mesmo, né? Sudeste, Centro-Oeste é um só. E o Nordeste, onde deve ser registrado o maior volume com reservatórios em 50% de sua capacidade. Devido às chuvas acima da média na bacia do Rio São Francisco. Agora, tem ainda sobre essa questão de água, tem outra notícia que eu achei meio estranha. O nível do sistema cantareira que abastece a região metropolitana de São Paulo é o mais baixo dos últimos seis anos para um mês de dezembro. Como? Se está chovendo tanto, isso que eu não entendi. Mas é uma notícia de um órgão importante como a Agência Brasil. Por isso é que eu captei essa notícia. No dia 27 de dezembro, segunda-feira, o sistema operava com 24,9% de sua capacidade. Um quarto do que comporta, de acordo com o boletim informativo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O cantareira é o maior reservatório paulista e é responsável pelo abastecimento de água para 46% da população da região metropolitana. Não há risco de desabastecimento para a região. Então, se não há risco, está bom, né? Mesmo que esteja aí com o nível abaixo do esperado, mas não há risco de desabastecimento, então está bom demais. Emendas. Agora temos uma notícia aqui sobre emendas parlamentares. Emendas são esses projetos que os deputados apresentam na Câmara Federal, levando dinheiro ou verbas para seus estados de origem. Polícia Militar do Rio de Janeiro recebe coletes e armas não letais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro recebeu um reforço de 4.360 coletes balísticos e 215 dispositivos eletroincapacitantes. A arma é usada com o objetivo de paralisar a pessoa sem causar dano. O dardo da pistola pode alcançar uma distância de até 6 metros. A descarga do dispositivo no corpo da pessoa é considerada baixa. Os novos equipamentos serão usados pelas tropas em ações de segurança pública com a finalidade de reduzir a vitimização policial. Agora uma notícia sobre conscientização ecológica em defesa dos animais. Vamos lá. Em São Paulo uma campanha pede para cortar o elástico da máscara facial antes do descarte, antes de a máscara ser jogada no lixo. A prefeitura destacou que quase 7 bilhões de máscaras descartáveis são utilizadas diariamente no mundo. Isso no mundo, né? O objetivo é evitar risco de asfixia para animais selvagens e aves. A ideia é evitar que animais, especialmente as aves, fiquem enroscados ou que, ao ingerir o item descartado, os bichos sejam asfixiados. A iniciativa teve início lá na Europa, no Reino Unido, a Inglaterra. Governo Bolsonaro ajuda a Bahia. É, o governo do presidente Bolsonaro vem prestando um grande trabalho em favor dos baianos atingidos pelas chuvas. 108 mil famílias baianas começam a receber, já começam a receber neste fim de dezembro, o auxílio gás, benefício do governo federal para os inscritos no programa Auxílio Brasil. A Bahia recebe na frente dos demais brasileiros porque o Estado enfrenta diversos problemas ocasionados por fortes chuvas. A ajuda de R$ 52,00 para comprar o botijão de gás corresponde à metade do valor médio nacional e atende aos municípios que decretaram o estado de calamidade pública. Os brasileiros palperizados, palperizados são os brasileiros mais empobrecidos, os brasileiros palperizados em geral, em torno de 5 milhões e 400 mil famílias, começarão a receber a partir do dia 18 de janeiro de 2022. Então os brasileiros em geral, mais empobrecidos, começam a receber dia 18 de janeiro. Já os baianos, cujos municípios decretaram estado de calamidade pública, já recebem a partir deste fim de ano. Vereadores de cidade catarinense proíbem exigência de passaporte vacinal. Parabéns aos vereadores, né? É, vamos parar com esse estado policialesco. Né? Parabéns aí. Então a Câmara Municipal de Lontras, em Santa Catarina, aprovou com sete votos favoráveis e uma ausência, e depois promulgou uma lei proibindo a exigência de passaporte de vacina anti-Covid-19. É, ficar exigindo esse negócio de passaporte em todo lugar que se vai, o que é isso? O prefeito não sancionou, deixando passar 15 dias. E aí o Legislativo promulgou a lei. Pela lei aprovada, com a maioria dos vereadores, é importante dizer que foi com a maioria dos vereadores, sete votos e uma abstenção. Então, pela lei aprovada com a maioria dos vereadores, fica proibida a exigência de atestado, certificado, comprovante ou passaporte de vacina em qualquer lugar do município. Não precisa exigir isso? Pra quê, gente? Segundo o experiente jornalista Alexandre Garcia, este é um dos municípios que estão levando a Constituição a sério. O artigo 5º. Enquanto muitos não têm feito isso. A Constituição brasileira diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Mas, o dia que eu precisar viajar com liberdade, eu vou para Londres. É, enfatizou o jornalista Alexandre Garcia de forma bem-humorada. Falou, Alexandre. Parabéns pela informação. Galileu era católico e recebeu os sacramentos da igreja. Um livro escrito pelo professor Felipe Aquino, de formação católica, mostra a verdade sobre Galileu Galilei. Nas escolas, muitas mentiras são ditas por alguns professores. De acordo com o professor Felipe, Galileu morreu em paz e de bem com a igreja católica. Recebeu os sacramentos e não foi queimado e nem morto pela Inquisição. Tudo isso não passa de fantasia, de falácia e lenda. Galileu era católico e recebeu os sacramentos antes de falecer. Tá bom? Para você aí que não tem muita informação, vai lá, acesse o canal do professor. Prof. Felipe Aquino, no YouTube. Feira de 1º de janeiro antecipada em Colatina. Olha, a Prefeitura de Colatina informa que em virtude do feriado de Ano Novo, a Feira de Hortifruti Grangeiros, que aconteceria no sábado, dia 1º de janeiro de 2022, será realizada nesta quarta-feira. Olha aí, hoje, nesta quarta, 29 de dezembro, das 14h às 21h, nos mesmos locais. No centro e no bairro Colúmbia. Então, uma feira, atenção, você que gosta de frequentar a feira, não haverá feira no sábado, por causa do feriado. Será nesta quarta, dia 29 de dezembro, das 14h às 21h. Mais informações no telefone 3177-7045. Frase bacana para você que está refletindo aqui junto comigo, ou acompanhando este noticiário. Uma frase interessante, muito bacana. Deseje o melhor, mas prepare-se para o pior. Porque se vier o pior, você já está preparado. Mas deseje sempre o melhor, ok? Olha, eu quero também passar a minha opinião aqui sobre a geração atual que está sem qualquer resiliência. A atual geração que se cria é a que não tem resiliência. é a do vitimismo. Eu temo por ela quando tiver um problema pela frente. Favorecida por autoridades legislativas e judiciárias, a geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa. E a reclamar sempre. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, vai ser um dilema para essa geração, hein? E isso pode ser crucial. Pode ser crucial para esses jovens que estão sendo mimados demais. É a geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. Olha, sofram. Se alguém falar qualquer coisa com você, sofra. É a geração que aparentemente só tem direitos e os deveres. E as responsabilidades, as obrigações, a obediência, e a hierarquia, a disciplina. Ninguém fala disso? É, a gente precisa pensar sobre isso. Você que tem seu filho, sua filha, você tem que manter a disciplina. Pelo menos enquanto eles são menores. Depois dos 18 anos, a vida é deles. Mas enquanto são menores, eles têm que ter disciplina, hierarquia, o respeito aos pais, aos irmãos mais velhos, aos tios, às tias. Porque o que nós vemos aí é uma geração do pode ser o que quiser. É o que se tem pregado por aí, nesses meios esquerdofrênicos. E é picardia uma coisa dessa. É picardia. Esse negócio de pode ser o que quiser, os esquerdofrênicos, as pessoas da esquerda doentes, ficam pregando isso aí nas escolas, no meio social, na internet, na televisão. Realmente é uma inversão de valores. E o pior, com o beneplácito, principalmente de legisladores, de magistrados, que parecem atuarem em defesa do direito próprio, infelizmente. Não são todos. Não são todos, mas são muitos. Muitos influentes. Agora vamos falar da Mega Sena. A Mega Sena está acumulada. E atenção, porque no dia 31 agora tem sorteio de 350 milhões de reais. A Mega da Virada vem aí, concurso 2440, com prêmio de 350 milhões de reais. Olha, a aposta pode ser feita no site da Caixa Econômica, www.loterias.caixa.gov.br. Ou então nas lotéricas, nas casas lotéricas. A aposta menor, aposta mais simples, custa R$ 4,50. E você pode cravar lá, seis dezenas. Então, as vendas paralelas para esse concurso especial, começaram em 16 de novembro. E as vendas exclusivas iniciaram-se em 19 de dezembro. Prêmio estimado, então, eu confirmo aqui, 350 milhões de reais e não acumula. alerta aos pais, feito por um pastor renomado no Brasil. Em uma de suas pregações, o pastor Silas Malafaia, deu a sua opinião sobre por que há uma proliferação de práticas homossexuais na atualidade. Ele disse que o ser humano vive de modelo, de imitação. Enfatizou que o gay, no humorístico, por exemplo, pode parecer apenas humor, mas influi. Informou que existem até temas homoafetivos em filme de uma produtora internacional liberado para crianças menores de 10 anos. Olha só, vão infundindo isso, né? Essas práticas já na cabeça de criancinha. Malafaia revelou que a criança não sabe diferenciar entre informação sugestão e ordenança. A criança recebe tudo como uma coisa só e chamou a atenção dos pais. Dos pais desavisados ou despreocupados. São os tal dos painacas, né? Ele chamou de painacas esses pais despreocupados, chamando a atenção deles para observarem o que seus filhos estão vendo no tablet, no computador, no celular, na televisão e até mesmo entre os coleguinhas. Verdade nua e crua. Olha, olha o que disse Juca Chaves, um veterano humorista. Ele disse o seguinte, falando com um jornalista que já morreu, mas ele falou na época, anos atrás, com esse jornalista muito conhecido. ele chegou e disse para o jornalista que tinha até o nome de doutor. Olha, era jornalista, não era médico nem advogado, mas tinha, recebia esse tratamento de doutor. Então Juca Chaves falou para ele, imprensa, doutor Roberto Marinho, é coisa séria. Por dinheiro, ela é capaz de publicar até a verdade. Olha o humorista, Juca Chaves falou isso, hein? Foi no canal do YouTube Jacaré Banguela. E uma frase interessante aqui também, neste fim de ano para você. Pedra que rola não cria limo. Traduzindo, não pare. Movimente-se. Senão você vai criar limo, hein? Alerta, uma alerta que eu quero fazer aqui. Continuo fazendo aos meus amigos da internet. Datem suas apostas. Suas apostas, não. Pelo amor de Deus, né? Não bebi nada, nem estou bebendo água, aliás, né? Vamos beber água. Vamos hidratar as pregas vocais. Uma alerta. Amigos internautas, datem as suas postagens. Datem. É, eu não me canso de falar sobre isso. Eu vejo variados canais do YouTube e sites na internet, mas é uma pena, pois muitos deles não datam suas postagens. Muitos internautas não datam as suas postagens. Há poucos dias eu via um noticioso no YouTube e pensava que era deste ano de 2021. Só após verificar bem e ver mais detalhadamente é que eu descobri que era um noticiário publicado anos atrás. Então, olha só como é importante a data. Corona, a moléstia chinesa, contagia até os vacinados. A título de esclarecimento, eis algumas pessoas que contraíram o novo coronavírus, a Covid-19, mesmo estando com o ciclo de vacinação completo, ou seja, duas doses tomadas. Um dos casos iniciais foi o do cantor Agnaldo Timóteo, que faleceu. Então, um dos casos iniciais foi este. Vocês lembram? Agnaldo Timóteo tinha tomado duas doses, foi internado mesmo assim e acabou falecendo. Outro caso também muito conhecido é do ator Tarcísio Meira, que da mesma forma havia completado o ciclo vacinal, foi internado após pegar também a Covid e infelizmente faleceu. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve mais sorte. Ele recuperou-se, ficando em quarentena nos Estados Unidos, onde se contagiou, mesmo com o ciclo completo de vacinação. O governador do Piauí, Wellington Dias, contagiou-se na Escócia, lá na Europa, no Reino Unido, contagiou-se lá e cumpriu quarentena naquele país europeu. Ele, da mesma forma que os outros, estava vacinado com as duas doses. O apresentador e empresário Silvio Santos estava com o ciclo de imunização completo, tempos atrás, e voltou a apresentar o seu programa. O que aconteceu? Mesmo com o ciclo de vacinação completo, ele contraiu o novo coronavírus, depois de quase dois anos isolado. Recuperou-se em casa, após passar pelo hospital Albert Einstein. A filha dele, a Patrícia Abravanel, continua no comando do programa. Aliás, ela é a sucessora do Silvio Santos no comando da Rede de Televisão SBT. Patrícia Abravanel é a sucessora do Silvio Santos no comando do SBT, do canal de televisão, da Rede de Televisão. Jornal da Tribuna, edição de terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Vamos ver o que saiu na capa do Jornal da Tribuna, editado em Vitória e no Espírito Santo, que circula online e também nas bancas de jornais dos municípios Capsabas e nas padarias e lanchonetes. Até dois, boas energias com o Léo Santana. Olha aí, boas energias com o cantor Léo Santana. Festas de Réveillon com o cardápio liberado. Turistas resgatados de helicóptero no Mestre Álvaro. Chuvas provocam destruição em 116 cidades da Bahia. Rio Cachoeira subiu 9 metros em Itabuna. Nossa Senhora, hein? Olha, subiu esse rio Cachoeira, 9 metros na cidade de Itabuna, no município de Itabuna. 500 vagas de estágio por mês no ano que vem. Adolescentes que ameaçaram atacar escolas tinham símbolos nazistas em casa. Regras para empréstimo consignado e benefícios do INSS mudam sábado. Epidemia de gripe leva prefeituras a ampliar horário. Impostos de saúde e pressão sobre a estrutura de atendimento obrigam gestores a contratar mais profissionais para dar conta da demanda. Equipe também, equipes, equipes também atendem os pacientes com sintomas da Covid-19. Super Blitz, super blitz até com drones na saída de praia, hein? Isso aqui no Espírito Santo. Policiais abordam veículos na curva da Jurema em Vitória. Blitz da Operação de Verão vai durar 70 dias, com 4.056 policiais militares em todo o Estado. Doutor João responde, morrer é um momento sagrado, talvez mais do que o próprio nascimento. Falar sobre a morte não é trazê-la para perto, mas dar chance de sentir como estamos vivendo. Agora vamos ver alguns tipos de serviços que serão prestados ou não no fim de ano em Vila Velha, hein? Olha, no dia 31 de dezembro não haverá expediente na Prefeitura de Vila Velha em razão do ponto facultativo. Entretanto, no período de festas, não haverá prejuízo na prestação de serviços considerados essenciais e emergenciais, que funcionarão em regime de plantão. Serviços essenciais, por exemplo, confira aqui comigo, vacinação. Agora no dia 31, na Vila Natalina, no bairro Prainha em Vila Velha, haverá vacinação, hein? Das 18 às 20 horas. Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas. Defesa civil, equipes estarão de plantão, hein? Os registros podem ser feitos pelo telefone 199 ou 193. Guarda municipal terá atuação normal, hein? Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 3219-9929. E tem a ouvidoria municipal, telefone 162, ok? São algumas informações pra você. Agora eu falo de Colatina, horário de missa, hein? Nesta quarta-feira, quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, será presidida pelo padre José Valdeci, o romão pároco local. Mais informações, na Secretaria Paroquial da Catedral, do lado direito, na entrada do templo. Ou então você pode ligar para o telefone 2102-5010. O atendimento ao público é das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Chances para trabalhar em Colatina. A agência do CINE, Sistema Nacional de Empregos, o CINE de Colatina, anuncia que há 52 oportunidades de trabalho na região colatinense. Você que quiser mais informações, o telefone é 0, operadora 27, 3721-7102. O endereço físico do CINE colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no bairro Centro. Agora deixa eu ver aqui o que nós temos mais. A pesquisa informal de preços. Olha, eu comprei peru defumado gourmet, seara ao quilo, por R$ 34,98. R$ 34,98. Mas foi no dia 20. Eu acho que nem tem mais peru defumado. Eu não sei. Mas eu comprei no Extra Bom e paguei esse preço. Agora eu fui ao supermercado na terça-feira, dia 28 de dezembro, e o preço já caiu de vários tipos de aves. O preço caiu. Caiu bem, hein? Tinha ave lá com o quilo custando, ave especial, com o quilo custando R$ 15,00. Comprei queijo mussarela Ipanema fatiado por R$ 25,95. Foi no supermercado Três Irmãos, na rua de Walter Ribeiro Soares. Ah, comprei também, deixa eu ver aqui o que eu comprei. Ah, óculos infantis, diversas cores. Material plástico, hein? É óculos infantil. Óculos infantil. R$ 2,00 cada óculos. O local que eu comprei foi Mundo das Utilidades, rua Hilário de Láqua, número 27. Ah, comprei também mistura para bolo de fubá Regina, 400 gramas, R$ 1,99. E doce de leite com abacaxi, 1.050 gramas, R$ 14,90. Comprei no Amigão Embalagens, rua Alexandre Calmon, 309. Comprei também alho nacional. Olha, o quilo do alho nacional, R$ 11,99. No supermercado Gobete, em frente à estação rodoviária de Colatina. Pão francês, R$ 7,98. No supermercado Lavanhole e no supermercado Oba, na rua Alexandre Calmon. Ok? Tem mais ainda? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, né? É isso, agora eu tenho que falar para vocês sobre as inscrições para o processo seletivo das escolas técnicas do Governo do Espírito Santo. Termina nesta quarta-feira, pelo menos é a última informação que eu obtive, não sei se foi modificado esse prazo. Termina nesta quarta-feira, 29 de dezembro, o prazo de inscrições para a admissão de alunos nas escolas técnicas do Governo do Estado do Espírito Santo, para os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio. A seleção é para ingresso no primeiro semestre de 2022, hein? E é destinada a pessoas que tenham concluído o ensino médio regular ou EJA em e CEJA. Também pode se inscrever alunos que estejam cursando a terceira série do ensino médio. Ao todo, são 795 vagas em 15 opções de cursos técnicos profissionalizantes, distribuídas em Centros Estaduais de Educação Técnica, Vasco Coutinho, tem esse, né, Vasco Coutinho e Vila Velha, e Talmo Luiz Silva e João Neiva. Para se candidatar, o interessado deve acessar a página www.acessocidadal.es.gov.br. Ok? Então, está aí a informação para você, estudante. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Shalom Adonai! É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês.